Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Mark e galera Estamos de volta aqui com Mountain Blade Eu ia falar Warband, mas não é Warband, é Ben Lord Mountain Blade 2 finalmente aqui galera No último episódio, o jogo travou infinito E eu tava tentando descobrir o porquê E galera, eu descobri Não tem a ver exatamente com o meu processador Com a placa de vídeo Isso tá tudo tranquilo Tem a ver com a minha memória na verdade Eu descobri que eu só tenho 8GB de memória no meu computador E esses 8GB estão batendo Se eu abro Mountain Blade E deixo algumas outras coisas abertas Como eu sempre fiz na hora de gravar Eu sempre deixo algumas coisas abertas aqui O fato é, eu tô tendo que fechar tudo E mesmo assim, provavelmente vai ter hora que ele vai bater O meu limite de memória Tá galera, então Tem isso, tem isso Vou ficar de olho aqui No momento a gente tá ok E vamos continuar jogando Eu tava dando uma reparada aqui no que que tá acontecendo Nós não temos comido o suficiente E outra coisa que eu quero fazer É começar a completar missões Com esse povo aqui Eu quero aumentar minha influência com eles basicamente Com esses caras E talvez com esses caras Esses caras que só porque a bandeira deles são legais Porque não tem motivo Por enquanto eu vou aumentar a influência com esses caras aqui Eu vou começar a contratar Tentar evoluir meu clã E cumprir as primeiras missões Mas por enquanto Por enquanto é isso galera Vamos lá A primeira coisa que eu vou fazer aqui então Eu vou Vamos pra Eori aqui Tá Eu quero Eu quero vir aqui Tá travando um pouquinho Mas agora não é a memória Agora eu acho que é só Sei lá Poder de processamento talvez Ai don't know galera Cheguei ali Eu quero pegar algumas missões Se for possível Antes de mais nada Nós vamos recrutar tropas Vamos recrutar aqui um pouquinho Vamos recrutar esse cara e esse cara Perfeito Outra coisa que eu gostaria de fazer também Comprar produtos Que como eu mostrei pra vocês Nosso suprimento tá bem baixo aqui né Vamos comprar alguns produtos aqui Grão aqui é bem barato Os outros que estão verdinhos Imagino eu que quando tá verdinho Porque é mais caro Imagino eu Se eu estiver errado galera Deixa aí nos comentários Eu não tenho certeza Tá Ok Vamos comprar grãos aqui pra Grão é pesado Na verdade é Consideravelmente pesado Eu quero grãos aqui Pra 10 dias talvez 10 dias eu gasto 0,75 Na verdade vai dar mais de 10 dias Vou pegar mais um Pra dar 15 dias aqui de grãos Ok Isso tá ok Perfeito Vamos gastar 80 de ouro aqui Isso pra mim tá mais do que ok É o que eu quero por enquanto E esse cara aqui Ele tá dando uma missão Tá vendo isso Estorquir os desertores Eu acho que até onde eu entendo Desertores eles eram uma guarnição do lugar Se eles eram uma guarnição Eles tem algum tipo de equipamento Então Basicamente eu não estou pronto Pra tratar com desertores nesse momento Deixa eu ver se tem algum outro vilarejo aqui perto Tem Vargos Ali a gente já muda Eu poderia vir aqui pra Crius Pra ver se tem alguma coisa Daí restos Esses lugares aqui Vamos explorar esse lugar aqui galera Vamos Vamos pra Crius tá Vamos pra Crius Passando ali e tal Uma caravaninha passando ali Caravana tem 32 de poder Bem considerável Galera reparem como o jogo Tá mais liso Tá vendo Dá aquelas travadinhas Tem hora e tudo mais Mas tá muito mais liso Eu quero ver o que esses caras tem Pra Filho da família Isso aqui é o que? The Heart to Xionica Eu acho que as duas coisas dá pra pegar Tá galera Eu acho que essas duas missões aqui dá pra fazer Eu quero ver o que é Essa Family Field aqui Tipo Pires and Noises Noises growth of the pain Blood Money Blood Money Não sei exatamente o que é Vamos com esse cara aqui Deliver the Heart to Xionica It's meant to take Heart to Xionica Ok Vamos fazer isso Vamos levar os Herds O Herds deve ser animais que passam Alguma coisa assim Até a Xionica Basicamente ele quer que a gente leve Alguma coisa daqui Até a cidade de Xionica Eu não tenho a mínima ideia onde é a Xionica Vamos descobrir já já Galera Ok Vamos bater um papo com o cara aqui Hey Sorry I don't think I know you Ah I am Waka Who are you? Eu sou Exorius Tem minha vida aqui Etc Etc Me interessa muito Vou marcar seu nome Perfeito Eu vi falar que você tem um problema Talvez eu possa te ajudar no seu problema Aí ele fala Eu tenho que levar algumas famílias A gente precisam aumentar um pouquinho de dinheiro Eles levantaram um herd de 10 Midlands Em Xionica Mas com todos esses bandidos nas estradas Eles não podem ir até lá para entregar Eles mesmos Então os mercadores desse cara Não podem ter nenhuma perca Então fala como que eu poderia te ajudar Se você está aí na direção do Xionica Você pode talvez pegar o Herds lá Para Obron Take your herd there Eu posso levar o Herd deles até lá E entregar ele para esse Obron The Silversmith Alguns vilareiros Alguns cidadões Vão vir Etc E pagar Para me ajudar com os animais Ok Então vamos fazer isso Eu vou entregar esses 10 Midlands Pessoalmente para Obron Ah eu posso designar companheiras Para fazer isso Legal Então vamos fazer isso Tá Acho que isso é tranquilo Como que eu saio da Como que eu saio Eu não sei Segundo Ok Acho que eu peguei a missão Deixa eu sair daqui Deixa Vamos garantir que a gente pegou a missão aqui Aqui embaixo Rebuild the clan Delivery the herd to Xionica Então Vamos para Xionica Deixa eu ver onde está Xionica Essa questão Onde fica Fucking Xionica Alguém tem alguma ideia Espero que seja próximo Varargos Enoissa Deveria ter um jeito de pesquisar né galera Fala certo Segundo Galera O negócio é longe Para Uau Olha onde é o negócio Holy shit Por que a gente pegou isso Eu tenho que chegar lá em 5 dias Ainda tem isso né Vamos para lá então Ok A gente tem comida para isso Chegando lá a gente vai poder vender as coisas E talvez ganhar a recompensa disso aí Eu nem olhei qual que é a recompensa dessa missão Vamos olhar aqui O que isso aqui vai me dar Vou jogar isso aí E é isso Só isso Basicamente Galera Não vai dar tempo de chegar lá Sério É muito longe Meu Deus Já até perdi o lugar O lugar fica lá embaixo Nem se eu quisesse Eu conseguiria chegar lá em 4 dias Será que vai dar galera Não sei Vamos tentar Ok Chegando aqui Eu achei alguns looters aqui galera Estou querendo combater com esses caras Para ver se a gente consegue pegar alguma coisa Ok Cheguei para conversar com eles Vamos bater um papo Surrenda ou morra É isso Você nunca vai nos levar vivo Ok Ok galera Começou a batalha Eu meio que quero trazer esses caras aqui para trás Vem para cá Eu não sei cadê os atacantes Eu não estou vendo eles pelo menos Follow me Aliás Follow me nada Eu quero que vocês fiquem aí Nem sei galera Au Holy cow Muita gente Imposição Acho que nós já ganhamos Foi fácil essa Foi fácil essa Não fiz nada Os caras ganharam sozinhos Ainda bem né Porque se depender de mim Mas pelo menos não travou galera Yeay Ok Vamos terminar isso aqui Infelizmente Provavelmente Que a gente não pegou muita coisa Vamos ver Ok Pegamos um prisioneiro E foi isso Tá bom Ok Feito Ah peguei algumas coisas aqui também Peguei em comida Vou querer Olives vou querer Isso aqui que é terrível Vou querer Isso aqui também que é terrível Vou querer Isso aqui que também é terrível Vou querer Isso aqui que também é terrível Mas eu também vou querer Qualquer coisa É muita coisa Pra quem não tem nada Não é mesmo galera Vamos entregar nossa missão aqui então Eu achei que ia demorar mais Do que demorou Confesso Poderia ir atrás desses caras de novo Eu sou muito ruim Pra comandar exércitos Galera A gente vai ter que aprender juntos aqui Se vocês quiserem deixar alguma dica aí Tá Eu aceito Eu tenho que falar com o Silvermoon Obron de Silvermoon Vamos falar com ele Tentar entregar a nossa missão Tiver de longe O mínimo que o cara tem que fazer Pagar bem a gente Porque não é possível Comand guys Ok Chegamos pra bater um papo Eu não conheço você Eu suponho que você tem um Que você deveria dizer meu nome Eu sou o Aka E aí Quem que você é? Eu sou o Obron Mercante Ok É isso aí É sobre isso aqui Ok Monto Alfenso com o Krios Mandou pra gente Ele falou que esperava Dez He Of This Midland Prefer Ok Eu trouxe os dez Que você Estava esperando Ok Ganhei cinco de influência Entreguei os herds E é isso Obrigado por me ajudar Eu vou mandar uma recompensa Assim que possível Recebi quatrocentos De dinheiros É isso Ok Melhor do que nada Uma das coisas que eu quero fazer Aqui agora galera É vender A tranqueira que eu tenho Eu tenho muita tranqueira Pra vender Zéônica tá aqui Eu quero vender essas coisas aqui Isso aqui Eu quero vender Comida Não necessariamente Eu acho Tem comida pra vários dias Aqui Isso aqui é tranqueira Isso aqui é tranqueira 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 Isso aqui é tranqueira Vamos vender tudo isso aqui Eu vou ganhar Cento e oitenta e sete Vamos ver se a gente compra alguma coisa Eu adoraria comprar alguns cavalos Não seria ruim Esse cavalo aqui Ele pesa um pouquinho mais Ele requer dez de riding Pra gente conseguir montar nele Pera O seu cavalo comum Estou comparando comigo Horse tier 2 Ele tem um dano de charge Ele tem mais velocidade Melhor de manobra Menos hit points E ele é do tipo horse Esse cara aqui provavelmente é pra carga Esse cara aqui Será que eu conseguiria comprar um cavalo melhor? Desert horse por exemplo Tem menos hit points ainda É um cavalo tier 2 Eu vou comprar esse cavalo aqui Vou comprar ele pra mim Tá Então esse cavalo aqui ficou ok Eu vou deixar ele aqui Pra basicamente ter carga Né Esse cara aqui Qual que é a velocidade? Trinta e um Meu cavalo tem cinquenta e sete de velocidade Certo? Ah Cinquenta e quatro na verdade Eu quero Eu vou colocar alguns Eu tenho grana pra isso Tem que ver se eu tenho grana Eu não tenho tanta grana Assim Deixa pra lá Ah Eu Seria ideal Ter um escudo Um escudo melhor Ah Mas aparentemente Eu não vou ter escudos melhores Esse escudo aqui é bom É ok Na verdade Esse escudo aqui tem Três Mas custou muito caro Três Mas custou muito caro Não Escudo não tá rolando Arco seria uma boa Vamos comprar um arquinho aqui Mesmo que seja ruim Vamos comprar umas arrows aqui também Não sei se é uma arrow Ah O stack é de vinte e sete Vou comprar duas arrows aqui Isso tá ok Ahm Bolts não me interessa Nada disso aqui me interessa Grão, comida, etc Armadura Será que tem alguma coisa? Galera Vamos nos equipar aqui Esse iron Uou É muito caro E fora que eu já tô pagando quinhentos conto Pra esse cara Ah Imperial Shoulders Armotype Body Armor Dois E eu não Eu não tenho nada equipado Disso aqui Eu deveria comprar Que eu também Talvez Esse aqui é um pouco mais caro Tem um armature Dois Mas é menos pesado Isso aqui Não É ruim Cara Não tem armadura decente De fato Não tem armadura decente O mais decente Que eu tenho aqui O mais decente Que eu tenho aqui Aparentemente São essas coisas mesmo Isso aqui é um pouco mais caro Que é um pouco mais barato Eu vou comprar o mais barato Por enquanto Porque Não tenho muito aqui Pra usar Eu gostaria de equipar você Não O que que eu fiz? Eu fiz alguma caquinha Que eu não deveria Ah Eu vendi o Step Ball Vou colocar o Step Ball aqui de novo Eu quero equipar você Na verdade Eu quero equipar você Na verdade Ok Não dessa forma Isso aqui tá errado Eu quero ter essas coisas Eu gostaria Isso aqui é um Iron Saber Isso aqui é uma Jagged Spear Aí tem um Step Ball Ah De fato Não dá pra usar as duas coisas Ok Eu vou usar uma lança E flechas Acho que flechas Faz bastante sentido Vamos gastar essa grana aqui galera E vamos continuar Nossa campanha Tá Vou continuar andando por aqui Tentando achar alguma coisa Eu trago vocês Assim que eu achar alguma coisa Hey Entregue-se ou morra É isso Ok Nem foi tão difícil assim Nem suei Pra falar a verdade É isso Dois prisioneiros Mais uma tranqueira Opa Isso aqui é bom Isso aqui é bom Vamos equipar isso aqui Tem que ir na equipe Isso aqui é uma porcaria Vamos pegar pra Pra vender Vamos pegar pra vender Vamos pegar pra vender Grão Comida Maybe Ok Isso aqui One Handed X Vamos pegar isso aqui também Ok É isso Ok galera Estamos chegando aqui em Tarquites Não tem missão Aparentemente Vamos tentar recrutar alguém aqui Esses caras Opa Tem um cara melhorzinho aqui 50 conto esse cara Uau Será que eu quero recrutar um cara de 50 conto O salário dele é 2 Acho que tá ok Ele só é caro pra recrutar Mas depois vale a pena Vou pagar 70 conto aqui Vamos Entrar na parte de comercializar aqui Que eu já vou vender esses itens pra eles Isso aqui eu quero vender Esse escudo Eu vou manter ele ali Talvez eu precise Grãos, grãos Isso aqui eu vou vender Vou vender Vender, vender Ok Certo Isso aqui tá ok Vou ganhar Vou ganhar 87 87 Conto Oh Fuck's sake Não, 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 não O que eu fiz? Peraí Não Não era exatamente isso que eu queria não Meu Deus do céu Peraí galera Pronto Agora sim Era mais ou menos isso aqui Não sei Eu comprei E daí eu perdi grana Por conta disso Mas tá ok Eu cliquei num botão que eu não deveria Eu gostaria na verdade Recrutar tropas Outro 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 Como que esse cara consegue correr da gente Não faz sentido nenhum Sério Eu tenho que ficar tipo Dias atrás dos caras Dias Anos Meses Olha lá Não consigo pegar o cara Deus do céu Qual o problema? Yeah Finalmente consegui acertar um cara Galera Vocês não sabem tanto que isso é Maravilhoso Uou Os soldados são meio agressivos Finalmente eu consegui acertar alguém Galera Finalmente Atrás de mais looters galera Porque é o que eu consigo fazer Por enquanto Tá É o que eu consigo fazer Não dá pra fazer muito mais que isso Me incomoda um pouquinho Como demora pra pegar esses caras galera Tipo demora muito sabe Eu fico atrás deles muito tempo aqui Deve ter alguma forma de aumentar a velocidade Minha velocidade tá em 5 Provavelmente porque tem pessoas ali Andando a pé né Deve ter alguma coisa a ver isso Não sei Eu no arco galera Olha só Hã? Oh Você tá mirando pro lado errado Você tá doido? What the fuck? Meu Deus Eu sou muito ruim no arco Tá bom Esquece isso Pega A lança Hello there Vamos pegar esse cara aqui de trás Não deu Vamos de novo galera Vamos tancando esses caras aqui Não deu também Meu Deus Eu sou muito ruim nesse jogo Ah Sai pra lá Eu acho que eu acertei meu pessoal ali galera Meu Deus Eu faço muita diferença nos combates De verdade Já pensou se não fosse eu aqui? Eu estaria perdido Certeza Ok galera Isso Isso definitivamente não tá funcionando Tá Tem alguns looters Vamos tentar pegar esses looters aqui Eles estão próximos Eu acho que vai ser rápido pra pegar eles Eu acho né Eu espero Não sei Esses caras são infinitos De rápido Sei lá Eu contra os bandidos galera Agora vai dar Ok galera Bandidos Mortos com sucesso Fiquei brincando aqui muito tempo com eles Tentando pegar o tempo de batalha E Nope Ainda não E galera Prisioneiro Ok Como sempre Alguém ali Armas, coisas e tal O que que eu peguei aqui? Peguei cerveja Hum Ok Boa É isso Passar aqui em Elipa Aparentemente não tem missões Provavelmente vai ter missões só naquela região que Que era nossa lá mesmo Eu quero recrutar tropas É a primeira coisa que eu quero fazer Eu não posso passar meu número máximo ali Eu tenho que ficar de olho nisso Vamos recrutar aqui então E eu vou continuar vendendo Essas tranqueiras que a gente pegar Eu tenho muito grão aqui 48 grão Isso aqui tá correto? Tô utilizando 1.1 por dia Ok Deixa eu Eu quero vender essa tranqueira aqui Nada disso é exatamente decente Então eu vou vender tudo A cerveja eu acho que eu vou vender também Porque ela é bem cara Ela custa 49 Então vale a pena vender e comprar grãos por exemplo Hum Acho que isso tá ok Vou mais 3 grãos aqui por garantia Vou ganhar 100.1 e é isso Ok galera Cheguei aqui em Thorius E aqui aparentemente tem alguma missão Estorquei desertores É Não Não Desculpa Não E aí galera Dessa vez são bandidos Aqui Tá Bandidos da montanha Acho que eles são melhores equipados Tudo mais Então Vamos lá Vamos pra batalha Vamos lá O Aka na flecha Não foi um tiro tão ruim assim Poderia ser pior Esse foi bem ruim Esse também foi ruim Aparentemente meu cara não consegue atacar Meu Deus do céu Ahn Só não Vamos tirar nossa arma aqui Tentar dar umas estocadas Não deu nem tempo Os caras já tinham caído Se tirar Se tirar O comando E daí não tava conseguindo atacar Boa Manjo pra caramba desse jogo Como vocês podem ver Fiquei tranquilo Ok galera Dessa vez valeu a pena Peguei algumas falcas Umas coisas desse tipo Que aparentemente são bem caras Ahn Deixa eu ir ali no vilarejo Vou até tentar vender isso aqui já Né Ver se isso vai acontecer Esse cara aqui aparentemente tem missão pra gente Vamos primeiramente Vender esses itens Eu não quero comprar grãos Mas eu gostaria de vender essas coisas Se você pagar 11 por isso aqui Ok Ahn 24 por isso aqui Grãos eu não quero vender Não estou interessado Essas falcans aqui Você paga meio barato nelas né O valor delas tava maior Ok Mas 187 Tá ok Ahn Eu queria muito Entregar esses prisioneiros pra alguém Mas Eu confesso que eu não sei Como que se faz isso Se vocês quiserem deixar aí nos comentários Me dizendo como que faz isso Pra mim que era na cidade Mas eu não tô vendo opção aqui galera Se alguém te souber Deixa aí nos comentários Que vai ser um prazer saber também Tá Eu vou encerrar esse episódio por aqui Espero que vocês tenham gostado Entre esse episódio e o próximo Eu vou Eu acho que eu vou abrir até outra campanha Aqui pra mim E treinar um pouquinho Comando de exército Tudo mais Pra não ficar fazendo Feio aqui o tempo todo Tudo bem galera Meu nome é Waka Mais que eu vou ter vocês comigo Qualquer comentário Deixa aí Sugestão Dica Enfim É isso Aquele abraço Até mais Tchau 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 Tchau